Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou a Iris Lima. Não é novidade para vocês que eu amo borboletas, né? Eu tenho ótimas recordações da minha infância com elas e eu fiz essa pequenininha e eu gostei muito porque eu achei muito delicadinha. Ela vai ficar com aproximadamente 2,5 cm. Dá para você aplicar de várias formas, dá para você inclusive fazer detalhes nos seus laços que vai ficar maravilhoso. Além de tudo, é uma borboleta extremamente econômica. Aqui são as medidas, ignorem a letra, que é só um raspunho, papelzinho, que eu deixo junto antes de gravar o vídeo. Então, aqui eu vou utilizar dois pedacinhos com 3 cm da fita número 2 com 10 mm. Além de tudo, é uma peça extremamente econômica. Você vai utilizar dois pedaços com 3 cm da fita número 2 e dois pedaços com 2 cm da fita número 1. E você pode aproveitar para fazer com sobra de fita, qualquer pedacinho que sobra, você aproveita. São dois pedacinhos de 3 cm da fita número 2. Aquela fita que você utiliza para fazer acabamento e essa aqui, ela é menor ainda. Essa aqui é a fita número 1 e são dois pedaços com 2 cm. Aqui passou um pouquinho na hora do corte, mas na verdade é 2 cm. E para fazer o detalhe, eu vou usar essa pérola bem pequenininha. Essa é a pérola número 3. Gente, olha para que vocês tenham noção do tamanho da borboleta, da delicadeza. Olha o tamanho. Muito pequenininha, muito delicada. Aqui eu fiz um... Deixa eu mostrar para vocês aqui. A borboleta, ela tem lado direito e lado esquerdo, certo? Então, eu fiz um esqueminha. O ideal é que você pode até fazer um esqueminha de papel para você saber qual a direção que você vai dobrar cada peça e no final dá certo ela encaixar direitinho, certo? Se você for fazer direto, você pode acabar confundindo. Igual os laços milfaces, às vezes, dependendo do laço, tem direita e esquerda. Você acaba confundindo por esse detalhe, certo? Eu vou começar por essa peça aqui. Ela é dobradinha assim, gente. É muito pequenininha. E você precisa de um pouquinho de paciência a mais para trabalhar com a... Para fazer essa borboletinha, certo? Olha. Vou dobrar assim. Eu sei que o meu esquema está certinho. E agora, eu trago para cá. Porque a asinha de baixo, eu deixo essa abertura para baixo. Se você não quiser deixar, se quiser deixar para cima, não tem problema. Desde que a outra peça também fique para cima. Porque se você virar ao contrário, vai ficar um pouquinho diferente. Não fica tão arrumadinho. Juntei as pontinhas e aqui eu vou passar a agulha pegando todas as fitas. Peguei todas as fitas. Agora, eu venho, vou deixar assim. No mesmo formato do esquema e vou fazer isso. Agora, eu pego essa. Essa aqui, ela está dobrada assim. Então, eu vou pegar essa parte e vou jogar para baixo. Pego essa e trago para cima, assim. E agora, eu viro. A abertura vai ficar para cima. Agora, ajusto bem as pontinhas. Você precisa de uma certa delicadeza para fazer essa borboleta. Seguro aqui. Pego a agulha e também vou passar aqui em todas as fitas, certo? Aqui, eu tenho metade da borboleta. Já tenho a metade dela. Vou pegar e vou fazer essa peça aqui. Vou dobrar dessa forma. Então, eu vou segurar assim. Essa parte aqui está para baixo. E agora, eu trago essa por cima. Essa parte aqui vai ficar para cá. Quando eu virar aqui, vai ficar para baixo. Mas, não tem problema, porque aqui o que importa é a parte do franzil, certo? É só você seguir essa sequência mesmo. Juntei todas as pontinhas. Vou prender todas as fitas. Que, na verdade, fica assim. Um pontinho que você entra e sai. Está vendo? A abertura das duas peças ficou aqui em cima. E agora, eu vou montar esse esquema aqui. Essa parte aqui está para cima. Então, eu vou jogar para cima. Jogo para cima. E agora, a peça é tão pequenininha. Está vendo? E está certo. Porque essa parte aqui vai ficar para cá mesmo. Ajusto aqui a pontinha. Essa é a parte mais delicada. Fugiu. A fitinha fugiu. Vou ajustar. Que a fita é muito pequenininha. Não é tão difícil. É só um pouquinho de delicadeza. Ou então, você faz isso aqui. Depois que eu prendo, eu solto, né? Faz parte. Já ia costurando o meu dedo junto. Gente, essa aqui está me dando uma surra. Mas não é tão difícil assim, não. Deixa eu segurar bem assim. É porque essa pontinha aqui está correndo. Pronto. Agora foi. Ela é facinho de fazer, não é difícil não. Aqui é no vídeo. É assim mesmo. Aqui, a abertura das duas asinhas de baixo estão para baixo. Aqui eu vou passar... Agulha por dentro do nó. E aqui eu já... No puxado do franzido, eu já vou arrumar ela. Deixando ela toda arrumadinha assim, certo? Pronto. Agora, eu vou pegar... Deixa eu tirar o esqueminha daqui. Agora, eu pego duas pérolas. Opa! Peguei duas. Na verdade, eu prefiro vir aqui porque eu vejo o buraquinho dela. Mas eu acho muito mais prático. Venho aqui. Puxo bem, que a linha aqui está no meio. Vou passar a linha pelo meio. E mais uma vez aqui, eu vou passar por dentro da pérola. Agora, eu trago a linha aqui para trás. Na verdade, essa linha, ela entra aqui no meio da borboleta mesmo. Para ela ficar praticamente escondida. Agora, eu venho aqui atrás... E vou... Dar um nozinho. Minha linha está querendo dar um nó aqui, mas isso é normal. Minha linha está querendo dar um nó aqui. Venho aqui. Corto as sobrinhas. Essa parte vai ficar escondida. E aí, você tem uma borboleta bem delicadinha para você fazer a sua aplicação onde você quiser. Aí, se você quiser deixar ela mais abertinha, você vem aqui na abertura da fita. E aí, você deixa mais abertinha para dar um charminho a mais. Se você quiser dar uma inclinadinha nela um pouquinho mais, você dá. Olha, ela é muito delicadinha. E aí, então, você vai usar a sua criatividade e fazer várias peças com essa linda borboleta. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo com laços, borboletas, algumas dicas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.